Eu trouxe um outro polícia lá pra ficar com os recrutos. Ah, que eles não sabiam se tu tinha pirado, não sabia o que tinha rolado. Não, ele correu lá pro batalhão, frouxão, e foi, chegou lá e fez a cabeça da sargentada. Meu irmão, fiquei preso 30 dias. Naquela época ia parar na Ilha Grande. O polícia era preso 30 dias pra Ilha Grande, eu fui dar um passeio na Ilha Grande. Engordei, engordei. E a minha namorada, a outra que eu tinha mais de conhecer, cara, foi, pô, perdi a morena. E aí tirei minha cadeia, ele também foi preso, o sargento, posterior, foi preso também e tal, passou os dias dele. As testemunhas de repente te saudaram. Chamou e tal, fechou direitinho lá. Aí o coronel falou, ó, sargento, você também tá preso 30 dias e tal, tal, tal. Aí eu continuei minha vida, tirando a minha servida. Aí eu fui lá, ela falou que estudava no colégio, e eu tinha uma outra namorada lá. Falei, como é que eu vou fazer agora? Eu tô afim da morena, pô, tal. Mas aí eu fui lá, cheguei lá, fiquei escondido atrás de um Porsche, né? Aí quando ela saiu, já encostou um negão de dois metros do lado dela. Falei, ah, meu Deus do céu, eu vou botar esse negão pra correr, pô. Aí quando eu fiquei e tal, parei meu carro, tinha um carro, um Fusca, eu parei aqui, fiquei olhando e tal. Aí eu falei, ih, o negão botou a mão no ombro dela, eu falei, ih, caramba, não tá ligado. Nem tá aqui com os tocaram. Pois é, rapaz, aí o negão, o negão pegou e tal, conversou lá com ela, se despediu, foi pra cá. Aí ela ficou ali no ponto do ônibus, aí eu falei, oi, tudo bem? Entra aqui. Aí ela, não, entra aqui, menina, eu vou te levar pra casa, então. Aí ela, não, não, muito obrigado. Aí vinha uma colega dela que morava lá no Catumbi também. Aí a colega falou, vamos lá, você já falou dele, ele é polícia e tal, aí entrou no carro. Aí eu fui com ela, cheguei lá na minha porta, eu parei. Ali ela, não, 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 não vai lá em cima não, tal. Eu falei, tá legal. Fiquei na minha porta, ela conseguiu, tal, mas a gente falou mesmo. Quando foi no sábado, rapaz, eu falei, sai da coisa, tô de folga, tô de bobeira, vou procurar a minha morena, meu irmão. Eu vou lá em cima do morro. E aguardagem lá, né? Já tinha aguardagem toda lá. Mas eu era um cara sagaz, eu fui passando por eles. Fala, meu irmão, tudo bem? Uns me conheciam dali, que eles desciam e tal. Fala, tá, naquela época não era como é hoje a coisa, né? Aí, então, passei por eles lá. Falei, ó, tô procurando aqui uma morena, assim, que ela mora aqui. Eu já sei quem é. Ó, o irmão dela ali. Aí o irmão dela, o Isaías, que era gurizinho, o que você quer com a minha irmã? Falei, eu quero falar com ela, eu quero namorar ela. Vai lá, chama ela. Aí ele entrou pelo beco, eu tenho atrás dele, cara. Pelas vielas e tal, tal, parei. Aí ele, linha, linha, tem um cara te chamando e tal. Aí ela veio, né? Quando ela... Eu já sei quem é doégio. Obrigado.